E aí, Fião, Domingão, Curtindo Racionais, é de rock em qual mentira eu vou acreditar. E agora nós vamos falar aqui sobre a questão do socialismo. Bom, socialismo é um sistema econômico, não é sistema político, apesar de ser confundido como tal pelos governos autoritários. Mas vamos lá. Socialismo, assim como o capitalismo, ele tem fases. Então você tem o socialismo utópico, não é socialismo utópico, para quem não sabe. Ele está no século XVIII, com Owen, Fourier, Saint-Simon, falava sobre autogestão, cooperativismo que é muito utilizado, inclusive cooperativas agrícolas, cooperativas bancárias, mesmo no sistema capitalista. No século XIX, as duas grandes figuras do socialismo, Karl Marx e Friedrich Engels, que lançaram em 1848 o Manifesto Comunista, e depois em 1867 o Capital, livro que realmente revolucionou muito a forma de pensamento que foi uma crítica aos economistas clássicos, a Adam Smith. Era socialismo científico porque ele tinha um jeito de mudança. Qual era o jeito de mudança? Através da ditadura do proletariado. Os proletariados do mundo univos se uniriam, tomariam poder, depois instituiriam o sistema socialista. E depois nós tivemos o socialismo real, que foi aquele que foi colocado em prática em alguns países do século XX. O primeiro a assumir foi a Rússia, que depois, em 1922, transformou-se em União Soviética. Depois a Mongólia em 1924, depois China, depois nós tivemos aí países africanos, Cuba, Vietnã, etc. Assim como o capitalismo, o socialismo também tem suas características. Primeiro, você não tem classes sociais, a ausência de classes sociais. Segundo, quem detém os meios de produção é o Estado, e não a propriedade privada. Terceiro, a preocupação é o bem-estar social. A preocupação não é o lucro ali, não é competição, competitividade, é o bem-estar social. E quarto, nós temos aí o processo, o processo ali, falamos de bem-estar social, da economia planificada, que não é uma economia de mercado igual ao capitalismo. É uma economia planificada, planificada geralmente pelos planos quinquenais de 55 anos. Por isso que haviam órgãos, planejadores, países socialistas, como o Gosplan, a União Soviética. Inclusive, de certa forma, influenciaram no governo militar, nos PRDs, Planos Nacionais de Desenvolvimento, de 55 anos. É lógico que críticas são feitas. Quanto às classes sociais, o pessoal questiona que no socialismo real havia os burocráticos militares e o povo ficava baixo. Há o questionamento é que o Estado agia como se fosse realmente um leviatã tomando tudo para si. Mas são discussões que não cabem nesse vídeo de 3, 4 minutos, que você terá com o seu professor em sala de aula. Então, acompanha a gente. Vai seguindo o nosso canal aí, nosso canal caseiro com pouca gente. É para isso mesmo, não é para ficar, perder o fio. Isso é para quem está querendo realmente dicas pequenas. E é o seguinte, se você quiser discutir e elogiar no meu canal, meu amigo, vai para outro. Isso aqui não é para isso. Se você entrar no canal, seja educado. Porque a educação cabe tanto para a direita quanto a esquerda e para o centro. E ninguém é obrigado a aguentar suas idiosincrasias, tá ligado? É nóis. Acompanha o canal e tá valendo. Acompanha o canal e tá valendo. Acompanha o canal e tá valendo.